E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero contar uma história aqui pra vocês, muito boa, né? Uma história que no final me deu bastante dor de cabeça, me deu bastante confusão, mas eu acredito que agora deu tudo certo. Até porque, né, eu comentei com vocês aí sobre a caminhonete que eu acabei de comprar, a Amarok. Sim, a Amarok, que a gente foi lá e comprou vestido de mendigo. Então, rapaziada, ela mesmo. Cês lembram que eu mal peguei a caminhonete e ela estragou, mas eu mal peguei ela e, tipo, já deu problema. E nesse tempo aí, mano, em que ela deu problema, eu acabei entrando em contato com o antigo dono dela, né? O cara que me vendeu ela. E, mano, cês lembram aí que eu tava cobrando o cara pra ele pagar o conserto da Amarok, né? Eu falei pra ele me pagar o conserto porque ficou em 3.100 reais só o conserto da caminhonete. E, mano, é complicado porque você mal compra a caminhonete e já acontece um negócio desse. Ainda mais uma caminhonete cara, uma caminhonete que custa mais de 110 mil reais. É difícil, mano, porque a gente mal pegou a caminhonete e já deu problema, né? Eu tinha até comentado com vocês que eu peguei ela numa quarta-feira, numa quarta ou numa quinta. E antes da próxima sexta-feira, a caminhonete já tinha estragado comigo no meio da rua. Eu tive que voltar de ré pra casa apenas no embalo. A sorte que estragou perto de casa, eu consegui voltar de ré, porque se tivesse estragado longe, eu ia ter que chamar um guincho pra trazer a caminhonete aqui pra casa e ia gastar com um guincho que eu já tive que gastar pra levar ela pra uma oficina. Então, pra cês terem uma ideia aí, mano, na gravidade do problema que foi a caminhonete. Eu conversei com o antigo dono dela, né? Inclusive, eu tinha até gravado aqui pra vocês. E cês lembram que foi uma função do caramba pra fazer ele reconhecer que o erro era da parte dele, que ele tinha acabado de me vender a caminhonete e que ele teria que arcar com os custos. Então, eu vou explicar pra vocês como que eu negociei com ele, como que eu falei com ele, pra vocês entenderem aí como que vai ser feito o pagamento aí da caminhonete da Amarok. Gente, lembrando aqui, ó, essa moto aqui eu comprei pra presentear vocês que me seguem aqui no YouTube e me seguem lá no Instagram. Essa moto vai ser sorteada, então eu quero convidar você que tá assistindo esse vídeo aqui a ir lá no meu Instagram e me seguir, porque ela pode ser sua. Você pode ganhar tanto ela ou o valor do prêmio, que custa aí 12 mil reais. A gente tá falando de uma fã, 160. Mano, ó pra vocês verem, velho, a moto tá novinha, galera, ó. Pra vocês verem, não tem um risco, mano. Tipo, tá impecável. E essa moto aqui pode ser sua. Vai lá no meu Instagram, me segue lá. Essa semana eu vou soltar a foto oficial, então já fica ligado, fica de olho nos meus stories, fica de olho nas minhas fotos do feed, porque vai sair a foto oficial da fã e eu quero que você participa e um de vocês vai ganhar ela. Bom, vou fazer o seguinte, vou conversar aqui com vocês agora, né. Eu queria mostrar a cabinete aqui agora, mas eu mandei ela pra lavar. Ela não tá aqui em casa, mas já tá tudo bem, pelo menos eu acredito, né. Tomara que não estrague de novo. Vamos com a CB1000 zona, né, mano. Vamos dar um rolê de CB1000 zona, porque, mano, eu fiquei tantos dias sem a CB1000 que eu tô com muita saudade dela. Vocês não têm noção de como que eu tô com saudade da CB1000. A CB1000 ficou um tempo aí na virada do ano, lá no Paulinho, né, porque tinha dado um probleminha ali. Inclusive, eu já vou começar a ver de envelopar ela também. Então, logo, logo, ela vai estar com uma cor nova. Eu fiz uma votaçãozinha lá na loja que instala película, que faz envelopamento. E vocês gostaram muito das opções que tinha. Então, logo, logo, vocês vão ver a cor nova aí da CB1000. Bom, sem mais delongas, vamos a partir daqui. Vamos ligar o trem e vamos dar uma volta. Eu quero falar pra vocês aí o que que rolou sobre o pagamento da Amarok. Bora lá! O que mais deu problema nessa negociação aí foi explicar pro cara que ele tava errado, né, mano? Porque, igual eu falei, eu peguei a moto, tipo, no meio de semana e passou 5 ou 6 dias a caminhonete já estragou, né, mano? Passou 5 ou 6 dias a caminhonete já estragou. E ele não tava, tipo, aceitando que tinha estragado. Ele disse que a culpa era minha, que eu tinha colocado diesel em posto ruim, né? Sendo que eu abasteço em uns postos, mano, que é posto bom, tá ligado? Tipo, não é posto zoado, né? Eu vejo que, tipo, assim, a maioria dos postos aí que tem bandeira, pelo menos no centro da cidade, a gasolina, o diesel, o álcool são bons. Porque tem muita fiscalização em cima e acaba que, tipo, o pessoal não tenta dar golpe no tipo de combustível que tá vendendo, né, mano? Eu acredito que é mais fácil isso acontecer naqueles postos, assim, sem bandeira. Que você encontra, assim, a gasolina, o diesel, o álcool, bem mais barato do que os preços de tabela. Porque na cidade, pelo menos aqui em Londrina, a maioria dos postos tem praticamente o mesmo preço de combustível. Muda coisa de centavos. E quando um posto, ele muda muito o valor, é sinal que pode ser que o combustível seja de qualidade mais inferior, né? E, mano, eu liguei pra ele, né? Eu liguei, tinha até gravado aí a ligação com ele pra vocês. Depois eu falei com ele de novo, mas eu não gravei a conversa. Mas daí ficou da seguinte forma, né, mano? E vocês lembram que ele queria achar um jeito de pagar de uma forma mais suave. Porque ele falou que não tinha o dinheiro pra arrumar. O que eu achei estranho, né, mano? Porque eu paguei a cabanete, tipo, à vista, né? E não tinha o dinheiro, né, mano? Aí é complicado, né? Complicado. Eu sei que eu tive que, tipo, parcelar pra ele, mano. Parcelar pra ele, né? Aí aconteceu o quê? Ficou 3.100. Do conserto, do conserto da caminhonete. Ficou 3.100. E a gente combinou dele pagar isso em três vezes, mano. Consegui fazer o vendedor da Maroc pagar, né? Ele já transferiu a primeira. Já transferiu aí mil, né? Vai faltar mais duas de mil. A última vai ser de mil, cento e pouco, né? E ainda tem o guincho ainda, né, mano? O guincho eu não sei se ele vai acabar pagando. Eu tô pedindo pra ele pagar porque não é culpa minha. Então o guincho também é culpa. Dois tragos da caminhonete, normal. Tem que pagar o guincho pra levar pra oficina, né, mano? Não tem o que fazer e... E agora é esperar o próximo mês pra cobrar a próxima parcela, né, mano? Esperar o próximo mês pra pagar a próxima parcela. Vamos ver aí se ele vai pagar certinho, né, rapaziada? Eu sei que, mano, foi muito chato isso aí que rolou. Poxa, mano, acabar de comprar... Ah, o caminhonete dá isso, né, mano? Muita gente falou que a Maroc é bomba, né, mano? Ah, mas que... A Maroc é bomba. Mas, gente, todo carro estraga, né, mano? Todo carro estraga. E, tipo... É complicado, mano. Complicado. Eu também não entendo, às vezes, alguns comentários, né? É que é pra falar. Vamos falar. Quando eu fui ver a caminhonete, só dava a Maroc nos comentários. Só dava a Maroc. E agora que a Maroc estragou, só tá dando a L200 e Hilux. Então, tipo... Mano, ó. Mano, ó. Cês é meio indeciso, tem hora, tá ligado? Cês é meio indeciso. Aí, ó, a Maroc aí, ó. Cê é louca, ela é nervosa, mano. Não tem nem o que falar, né? Não tem nem o que falar. Eu acho uma caminhonete sensacional. E andando nela, galera, vou ser sincero pra vocês. Eu curti demais, mano. Eu curti demais. Porque o espaço dela por dentro é muito bom. O conforto dela é muito bom. E, mano, uma mega caminhonete, velho. Tipo, a estabilidade dela é muito boa. Então não tem o que falar. O único problema é que aconteceu isso aí mesmo, né? Acontecer, fazer o quê, né, mano? Tudo estraga, né, mano? Criar um gol desse estraga, tá ligado? Um Civic desse aí estraga também. Né? Hyundai, meu Deus, também estraga. Tudo estraga, velho. CB1000 estraga também, né? XJ6 também estraga. Mas XJ6 é meio impossível estragar. XJ6 é indestrutível, né? Moto da Dafra, estraga também. Da Honda, estraga. Cavazá aqui estraga. E carro? R8. Estraga também, oxe. Ainda mais quando você estraga ele, né? Tá ligado? Celta, estraga. Gol, estraga. Então, não tem muito o que fazer nessa parte, mano. Tudo estraga, tá ligado? Às vezes a gente leva só o azar de pegar já estragando, né? Que foi, no caso aí, meio que aconteceu comigo. Infelizmente. Infelizmente, aconteceu isso. Mas, de qualquer forma, conseguimos fazer o vendedor aí pagar pelo menos a primeira parte do valor que ficou pra consertar. Então, eu acredito que não vai ter problema com as outras. Tomara, tomara. Vamos rezando. Vamos rezando aí pra não ter problema com o pagamento das outras partes, né, mano? CB Milzone aqui de kickshifter. Pode estragar também, tá ligado? Up, estraga também. Já ouvi falar que estoura a turbina. Tudo estraga, rapaziada. Tudo estraga. Aí é o que eu falei. Às vezes você tem o azar de pegar o negócio já estragando, né, mano? Às vezes a gente tem o azar de pegar o negócio estragando. Aí é complicado, mano. Complicado mesmo, tá ligado? Nossa, esse kickshifter tá nervoso, hein? Tá nervoso esse kickshifter. Os pops and the bangs. Quando a pessoa estraga por causa disso aí, ferrou, mano. Não sei que, velho, fiquei desapontado aí na hora que rolou, né, mano? Vai fazer o quê? Aquilo lá que eu falei também, né, mano? Tudo tá propício a estragar, tá ligado, galera? Tudo tá propício a estragar, mano. Tipo... Eu já tive afã, né, afã. Mano, estragou também, tá ligado? Uma moto que diz que é impossível estragar, ela estragou. Então... É uma hora que não tem muito o que fazer, mano. É uma hora que não tem muito o que fazer. O negócio às vezes pega mesmo, entendeu? Às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim. Às vezes dá ruim, o negócio vai, estraga. E... Ainda bem que tá na garantia, né? Tem garantia. Uia! Rapaz, a bichinha tá braba, hein, mano? Tomara que não estraga também, porque ultimamente eu ando com o pinho, hein? Ultimamente eu ando com o pinho, que bagulho. Meu Deus! Meu Deus! Caiu numa neutra aqui que se eu tentar engatar vai raspar tudo. Olha, falei? Ai! Nossa, mano, esse Pops ainda é bem que você tá nervoso, hein? Alô, Paulinho! Obrigado, ó! Obrigado, Paulinho! Esse Pops ficou nervoso, meu amigo! Nervoso mesmo, mano! Bom, caminhonete tá arrumada. Agora é se preparar pra não ir pra praia logo, logo, né, mano? Logo, logo quero descer pra praia com a caminhonete. Fazer a primeira viagem dela. Fazer a primeira viagem da Amarok pra praia. Vai ser da hora, vai ser top. E vou gravar tudo pra vocês, levar vocês junto comigo nessa. Bom, rapaziada, vamos sair desse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido aí o que que rolou. Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. É muito importante, vou estar de olho aí em todos os comentários. E, bom, vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo! E até a próxima! É nóis! Valeu! Eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto